O fabricante do ultraleve usado pelo cantor Herbert Viana diz que aquele modelo não estava preparado para manobras arriscadas. E pelo relato de testemunhas, esta pode ser uma explicação para o acidente com o líder dos paralamas do sucesso. O estado de Herbert Viana é grave num hospital do Rio. A mulher dele, Lucy, morreu na hora. Nestas imagens feitas no sábado, Herbert Viana aparece com uma de suas paixões. Um ultraleve fabricado na Alemanha e comprado há apenas dois meses. É um dos modelos mais modernos do mercado. Parece um avião convencional. Pode chegar a 300 quilômetros por hora. Com 10 anos de experiência como piloto, Herbert Viana sempre preferiu usar ultraleves nas viagens que faz entre o Rio e Angra dos Reis, no litoral sul do estado. Ontem, ele e a mulher Lucy decolaram mais uma vez com o novo ultraleve, que tem limitações. O modelo aparece nesta página na internet e, segundo os fabricantes, os aparelhos vendidos no Brasil não estão preparados para manobras radicais. O ultraleve pilotado por Herbert Viana chegou na enseada de Mangaratiba por volta das 13h30 da tarde de domingo. E testemunhas que estavam na praia confirmam que o cantor fazia acrobacias antes de cair. Este pescador conta que a primeira manobra aconteceu logo que o ultraleve chegou à enseada. Ele veio voando assim, por fora aqui, deu um looping aqui em cima, passou por fora, deu outro aqui. Em seguida, a aeronave se aproximou da casa de veraneio do músico Dado Villa-Lobos, onde Herbert Viana e a mulher iriam participar de uma festa. Ele passou muito próximo aos nossos barcos, ele pegou o vento de surpresa, não sei, ele embicou onde colidiu com a água. Na queda, Lucy Viana morreu. Foi o comerciante Guilherme Ribeiro quem retirou o casal de dentro dos destroços. Vimos que ele tinha um corte profundo na cabeça, mais ou menos 12 centímetros. Aí levamos ele até uma pancha que estava na areia e vimos que ele tinha ainda a condição de vida. Ele estava tentando respirar e tudo isso demorou uma média de 3 a 5 minutos. O diretor do clube de ultraleves, onde Herbert Viana treina, ficou surpreso quando soube como aconteceu o acidente. O Herbert sempre foi responsável, tanto que ele nunca sofreu nenhum tipo de penalidade dentro do clube. Em junho do ano passado, um acidente com ultraleve matou o ex-nadador e ator Romulo Arantes e o instrutor de voo dele. Ele também ia para uma festa, a do próprio aniversário, mas caiu pouco antes de pousar. O aparelho onde Herbert e a mulher viajavam ainda está no condomínio, coberto por folhas. Para a defesa civil de Mangaratiba, voar de ultraleve na região de Angra dos Reis é arriscado. O perigo está aí, na mudança brusca de temperatura, em que de repente você está no clima agradável, de repente vem o vento eschurrajado, pode arremessar a aeronave tanto na montanha quanto no mar, como aconteceu com o caso do Herbert. O laudo do departamento de aviação civil, que apura as causas do acidente, só deve sair em 30 dias. Herbert Viana passou por uma cirurgia de quase 11 horas para a reconstituição de uma vértebra. A equipe médica não sabe se a lesão na coluna vertebral atingiu a medula. A família da mulher de Herbert ainda não chegou ao Brasil. Lucy era inglesa e conheceu o Herbert quando trabalhava como jornalista no Brasil. O corpo da jornalista Lucy Nidham Viana, 36 anos, foi trazido hoje de manhã para o Rio e está na Santa Casa da Misericórdia à espera de parentes. Ainda não se sabe se o enterro vai ser no Rio ou na Inglaterra. Lucy e Herbert Viana se conheceram quando ela veio ao Brasil fazer uma entrevista com o cantor e compositor. O compositor, casados há 9 anos, tinham 3 filhos. Em Copacabana, em frente ao hospital onde Herbert Viana está internado, as fãs esticaram cartazes de solidariedade ao líder dos paralamas do sucesso. Natália, 17 anos, nem era nascida quando o grupo ficou famoso. Mas ela não se separa da foto do compositor. A foto sempre andou na minha carteira. Espero que passe boas energias para ele. Segundo um boletim divulgado pelo hospital, as funções cardiorrespiratórias de Herbert Viana estão estáveis, com bom controle da pressão intracraniana. Pouco depois das 8 da manhã, os médicos decidiram por uma operação. No acidente, Herbert Viana fraturou a 12ª vértebra toráxica. A cirurgia foi para retirar os fragmentos que estavam pressionando a medula, por onde passam os terminais nervosos que vêm do cérebro. A cirurgia acabou agora há pouco e foi considerada pelos 15 médicos que participarão dela um sucesso no que diz respeito à retirada dos pequenos pedaços de vértebra que estavam pressionando a medula. Mas só depois que Herbert Viana sair do coma, o que pode levar até 10 dias, os médicos vão saber se houve lesão na medula. Por isso, eles dizem, ainda existe o risco do cantor e compositor ficar paraplégico. A partir de amanhã, os médicos passam novamente a avaliar a questão cerebral. Herbert Viana vai ser submetido a uma tomografia computadorizada para que os médicos possam avaliar que rumo vai ter o tratamento nessa questão, o tratamento neurológico. Os médicos insistem que o estado dele é grave, mas é estável.